Sócios de uma empresa são pegos no flagra, olha essa matéria, vou ler aqui a headline. Faria Lima em chamas com vídeo de sexo em agência de agentes autônomos, sócios de assessoria de agentes autônomos de uma das maiores corretoras do país foram flagrados em vídeo ao transar no escritório da empresa. Não pode transar no escritório da empresa? Pelo jeito, dentro do... As imagens correram os apps do mercado financeiro hoje. Caralho. O cara caprichou na escolha dessas aqui. Mas aí o quê? Os malucos se rebentando mesmo? Pelo jeito, ó. Os agentes autônomos... É, os caras... É tipo, vídeo de câmera de segurança lá na Faria Lima. E rolando em Zap. Um Zap que hoje é a Deep Web 2.0, né? E... O bagulho ficou doido pra eles. Mas peraí, peraí. Mas qual que é o grande problema dele? É, então... Não, assim, o grande problema é alguém ter filmado, né? Não devia ter filmado os amigos cruzarem. Mas será que é filmado? Porra, aí... Ó, assim... Ô, Borga. Ô, Múlio, você que chegou aí, deixa eu falar uma mensagem olhando no olho do Borga. Se você ler a matéria, você vai ver que foda-se essa porra, tá ligado? Porque não tem nada. Não tem absolutamente nada. Tá falando assim? Que eles foram pegos transando lá na Faria Lima e GG. Tipo, não tem... O Borga não entendeu o que ele tinha que fazer. Não entendeu. Ele tinha que ter umas paradas aqui. Tipo, porra, pra gente comentar essas paradas que, inclusive, pode ser relevante, né? Não precisa ser só imbecil. Pode ser imbecil também. Pode ter um bagulho imbecil. Não, não. Você acha que a gente chegou no ápice da imbecilidade? Calma aí. Quatro. Japonês gasta 75 mil pra se fantasiar de cachorro. Eu não tô zoando. Essa é a quarta matéria que ele botou aqui. Japonês se transforma em cole, sei lá, com fantasia ultra realista de 75 mil. E aí ele anda na rua fantasiado de cachorro? A fantasia demorou 40 dias pra ficar pronta, segundo a fabricante da roupa. Em publicação, Toko-san agradeceu a empresa. Graças a vocês, consegui realizar meu sonho de me tornar um animal. Caralho, ô, mas abre essa imagem aí. Cara, eu não acredito, cara. Eu já vi um cara falando que era cavalo. Não, mas esse aqui... Eu não consegui entender. Aí o cara ia pra uma fazenda, o nego botava arreio nele, botava as paradas e ele ficava andando... É o cachorro. Ah, não. Ah, não, cara. O cara ia as duas. É um cara que tá ali dentro. É um cara aí dentro, cara. É um cara aí dentro. Nice to meet. 75 mil reais, cara. Caralho, cara. Que pariu, cara. 75 mil reais na fantasia ultra realista de cachorro. Caralho, isso é o tipo de brincadeira que... Uma brincadeira de criança rica. Não é um... Desce mais aí que tem uma outra foto dele. Olha que bagulho bizarro. Olha isso aí, ô. Caralho. Olha isso, cara. Caralho, que escroto. E aí, será que... Vamos lá. Tá na hora de tomar banho. O que você faz? Você tira, né? Você tira e toma banho igual humano? Claro, né, porra. Eu acho que... Como assim, cara? Você acha que ele virou o roleplay da vida dele agora e ele vive como um cachorro? É uma fantasia, porra. Seria, velho. Mas legal, né? O maluco tá no full metal. Caralho, mas... Que mundo. Caralho, cara. Na moral, por isso que eu tô falando que a humanidade tem que acabar, cara. Não, mas sabe qual que é o problema? É o YouTube, porra. YouTube? YouTube. TokoSan se apresentou como Cole em abril, quando estreou o seu canal no YouTube. Tá aí o problema. Então, assim, a raiz de todo o mal do planeta é Google. É. Né? É quem faz conteúdo do Google. Togo com fantasia de Cole. Puta merda, cara. Cara, o que que você tem que... Cara, por onde ele... Será que aquele olho ali, como é que ele enxerga, vai? Eu não sei. Eu acho que essa daí, ela é feita meio que sob medida e tal, tá ligado? Então, deve ser... Pô, demorou 40 dias pra ficar pronta a matéria. Será que ele consegue, tipo, ficar em pé? Podia ter umas fotos dele em pé, tipo... Podia, né? Agindo, um vídeo dele. Porra. Deve ter um vídeo dele no YouTube. Ô, Borgo, se você achar um vídeo desse cachorro no YouTube, manda pra gente, porque... Que caralho. Não é possível que ele pegou também a fantasia pra ficar parado. É. Fantasia do... Agora ele faz o quê? Botei uma plaquinha nice to meet you em um negócio, assim, japonês, que deve ser nice to meet you. As mãos, cara. Olha as mãozinhas pra frente, cara. Tem um... Cara, é muito escroto. Na moral. Cara, deve estar numa posição, tipo... Se tu pudesse comprar uma fantasia ultra realista, ia ser a fantasia de quê, cara? Ultra realista? É. Seria um cachorro? Não, seria um tubarão. Eu acho maneiro a fantasia de tubarão. Eu pagaria 75 mil reais pra ter uma fantasia ultra realista de tubarão. Ainda mais que seria mais fácil, porque eu não ia ter que ficar nessa pose aí, se humilhando, porque tubarão é só deitar. Isso daí é meio humilhante, essa porra aí. Ainda mais que... Se você chegar alguém perto, ele vira a barriga pra cima. Fica tremendo a perninha quando passa a roupa. Seria maneiro se ele tivesse realmente entrado de roleplay no bagulho. É, tipo, agora ele é o cachorro de uma família. Exato. Né? Alguém paga um salário pra ele, pra ele ser o cachorro da família. E aí vai ter que lamber pé, tá ligado? Comer comida... Comer comida de cachorro, essas porra. Caralho. Japonês... Outro dia eu vi um japonês que é casado com um holograma, cara. Um holograma? Casado com um boneco de mentirinha. Um personagem de anime. O cara é casado. O cara fez uma cerimônia de casamento. Caralho, casou e foda-se. Mas isso legalmente falando? Legalmente falando. Ah, pode fazer essas coisas? Cara, aparentemente pode. Aqui pode casar com um holograma, será? Eu acho que não. Aqui não pode. Imagina, uma lei escrita, tá proibido casar com um holograma. A lei com um holograma não pode, não. Tá proibido casamento entre um monte de coisa, e aí entre parentes, hologramas e tal. Mas é que deve estar no etc, né? Ah, assim, talvez a lei aqui diga que você precisa casar com uma pessoa, né? Aí já elimina um monte de coisa, né? Verdade, verdade. Acho que resolve todos os problemas, na verdade. Muitos problemas, muitos problemas. Quer dizer, é um problema o cara casar com um holograma? Pô, só pra saúde mental dele mesmo, eu acho. Né? Porque, assim... Quão virgem precisa ser, você precisa ser pra você casar com... Como é que é? Caralho, é muito maluco isso daí.